Menina Sapeca Toma Menina Sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Ou faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Menina Sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Eu sei que tu adora E faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Quando tocar no paredão Tu tá querendo mais Quando botão puxar o trio Tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada Na sua versão Quando você ser sueliz E vai até o chão Menina Sapeca Rebola, rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Ou faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina Sapeca Menina Sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sente o meu swing Sei que tu adora Ou faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina Sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Ou faz o quadradinho Quando o meu som Quando o meu som toca Menina Sapeca Menina Sapeca Menina Sapeca Menina Sapeca É bola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora, faz o quadradinho Quando o meu som toca